Eu estou aqui, vem comigo, vem comigo, eu vou mostrar para vocês a Jamur Bikes. Você já conhece a Jamur Bikes? Não? Então vai conhecer agora! O Jamur Bikes é uma loja especializada em bicicletas, peças, acessórios e vestuário. Venha, venha, eu vou mostrar os Bikes aqui. Nós estamos desde 1992, oferecendo o que há de melhora em produtos para ciclismo, ponta, bike, downfield, ciclismo de strata, tem mais uma área de Bikes aqui, são mais de 60, 70, senão há quantos bicicletas nós temos em disposição aqui, tem mais em estoque lá em cima. Tudo isso você pode vir aqui na loja em Curitiba, na Rua Fernandes de Barros 1559, no bairro do Hugo Lang, ou então você pode comprar pela internet, www.jamurbaikes.br e você pode escolher diversas formas de pagamento, 10 vezes no cartão, 10% escondo no boleto, você vai pagar da maneira que ficar mais aconselhável para você. Beleza? Vem comigo, assista os nossos vídeos, como pareça, dê um like, assine o canal, valeu, beijo, tchau!